O que vai, né, filho? Que escara, filho. O punherão que subiu, Lu. Salve, rapaziada. Eu sou o Teco Reis, mano, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, seguinte, mano. Hoje, como vocês devem estar vendo aí no título do vídeo, mano, vou deixar meus amigos andar, mano, no carro novo, que é o Belinão, é esses aqui, ó. Pra quem ainda não sabe, mano, eu comprei essa Belina, ela é anos 76. E, mano, por ele ser um carro antigo, mano, ele tem umas malícias que é muito difícil de poder dirigir, mano. E a molecada falou, não, eu consigo, não sei o quê, mano. E hoje a gente vai lá fazer o teste, a gente vai lá na Rua do Grau, né, que é um lugar afastado de tudo, não tem perigo, não tem pessoas passando, né, pra não ocasionar nenhum problema, porque a molecada é doida, você tá ligada. Então vamos, mano, vamos me arrumar aqui, vou pegar e a gente parte pra lá, rapaziada. Demorou? Bom, é isso aí, rapaziada, já estamos aqui dentro da viatura, mano. Vamos mudar a primeira partida, que já faz quase uma semana que eu não ligava. Esquece, eu vou vir funcionando. Eita porra, tá engatado, caralho. Corrasta ali no portão já. O ligado, ela tá tudo aí na rua. Vamos ver o portão aqui, mas vai ficar ligeiro pro meu cachorro não escapar. Pá, moleque. É isso aí, rapaziada. A molecada já tá indo pra lá. Vou pedir pra todo mundo chegar lá. Pra hora que eu chegar, já tá todo mundo no jeito. E assim que eu estiver chegando lá, eu volto pra mostrar pra vocês, demorou? Aí, rapaziada, estamos chegando. Mantendo sempre a velocidade média aí. Ai, caramba. Olha lá, a molecada já tá lá, já. Vamos lá. Já vamos desligar aqui. Mas é reforçado. E aí, Fio? E aí, moleque? Mas saiu a roda ali, hein? Coitado. E a direção? Você tinha que vir lá dentro. Vocês estão dispostos? Será que vocês vão dar conta de andar no bagulho? Não. Ah, tô achando que vocês não sabem. Hã? Não, vai ser sem macete. Eu quero ver o Digão. O Digão falou que é o Toque. Que é o cara dele. E era dessa cor, hein? Era mesmo? Lógico. Então vamos, então. O que vai ser aí? Quem vai ser o primeiro? Quer tirar pó? Vamos ver quem vai ser o primeiro. O Digão, né? Hã? O Digão. Ah, é o Digão. O Digão falou que era o brabo e tudo mais. Então partiu. Então vamos lá. Quer ir na garupa também? Vai em todo mundo. Hã? Passar esse perigo. Hã? Vai, Digão. Que eu vou junto com você aqui dentro pra mim te passar as malícias. Você tá ligado? Que aqui não é qualquer um que anda não. Hã? Tá ligado? Já vamos ligar aqui, ó. Poxa, vamos lá. Ah, vai ser passada. Olha lá, olha lá. Não tem frente de mão. Não, não. Não tem frente de mão. Vai. Vai. Difícil, viu? Eu tô falando aqui. O aluco. Vai. Oh, filhão da mãe. De primeira. O aluco, o Digão. Você dominou? Ideia. Não. Não. Só não tá apanhando a primeira. Não, o Digão ainda ele vai se dar bem porque ele já teve carro, velho. Tá ligado. Vai, Digão. Cuidado, viado. O freio não é muito confiável, não. Vamos lá da quarta. Vamos ver. Vai, desgramado. Vai matar aí. Eu sou novo ainda. É confortável pra porra, mano. É confortável, né, mano? É com os bancões de mola. Você tá ligado com os bancões. Ai, meu Deus do céu. Mas atropelou a tartaruga de Jesus, amado. Mano, mas o Digão me surpreendeu, mano. O Digão, olha, mandou bem. Aqui na época é criado com leite vaca. Leite de cabra, não é? É, não é uma porra. Leite de boi macho? Não. Olha o naipe, olha o naipe. Vai devagar, viado. Nossa senhora. Agora faz uns macos. É, tem que abrir, senão o volante já não faz. Chamou na reduzida e marcha. Mano, o Digão tá de parabéns, viado. Parabéns. Parabéns, Digão. Você dominou, mano. Eu duvido que o João Alvini... Ô, viado, vai fazer graça? Não, senão já não para. Ô, o Digão dominou, mano. Desliga, desliga, desliga. Tem que deixar... Dominou, dominou. Vamos lá no Alvini. Viado, o Digão... Sem comentários, sem comentários. Mas eu tenho carro velho. E agora, qual dos irmãos vai ser? Vamos lá, não vai lá. Qual que é? Não, não vai lá, não. Não, sem macete. Digão não teve macete. Ele não falou nada, família. Não falou nada. Vamos ver aqui. Eu vou aqui, pessoal. 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 Deixa aí vir. É, é elétrico ou porta-malas? Não dá para mim ir aqui, não, parça. Vai, Jô, que eu vou rachar. Ih, já não saiu ligar. Eu nunca vi você ligar nesse bagulho. Que bagulho. Viu isso aqui? Você liga o bagulho. Ó, já está apanhando já para ligar, já. Ó, ó, ó. Tem chave. Ó o segredinho. Ah, tem um botão aqui. Ah, o bagulho é a start-stop, Fih. Isso. Esquece. Vamos ver se vai dominar a primeira. Vamos ver aqui. Não. Ai, ai, ai. Ah! Olha o que está acontecendo. Coitado aqui não, Fih. Mano, só falar para você que eu apoiei. Vai entrar ré. Ah! Onde? Onde? Vai entrar, Vitor? Vai entrar, Vitor? Ah, louco. Rapaz, é aspirado. É? É 1.8 turbo, né? É forte. Rapaz. Vamos lá. Poxa. Onde você vai? Vai, vai, vai. Ele está neutro aqui, mano. Olha o gatinho. Olha o cheiro, olha o cheiro. É o forte? É o forte. É o forte. É o forte. Vamos ver. Ave Maria. Aí, quartinha. Quartou, quartou. Você já está apanhando o Michael Digão já, mas ainda está indo bem. Agora, seu irmão, viado, ele não vai conseguir. Ele não vai sair do lugar, não. Meu Deus do céu. O Digão morre. Você bateu ali atrás. O Digão, segura. Segura, o Digão. Que bagulho está louco. Só deixa o pop zembank. Deixa o pop zembank. Pode acelerar. Abre o porta-madigão. Vamos ver se dá para escutar. Nossa, o cheiro de... Parece que não quer fazer. Calma. Muita calma. Está em sexta aqui. Subindo de boa. O que está ligado? Está ligado? Está ligado? Olha, o que está ligado. O que é? Olha o cachorro. girl, segura. Aí, para soltar, solta aí para ver se não escuta Lá de gão, vamos ver Pode acelerar, vamos ver Nossa, vai pagar minha Nossa senhora Vai, vai gritar meu avançador, rapaz Eita, o que está acontecendo? Que bom E dentro aqui E dentro aqui Não, não, não é possível Não é eu Não é eu Não é, não é eu Vai Vai Você está misturando Ele estava bem Olha Que coisa do seu homem lá tocado Você é louco Maluco do céu, você está doido Nossa A água virou patinã Cuidado com o freio Tem que dar uma bombada Tem, o freio não é do pior não Vou ganhar 76, a última revisão foi em 78 E não, não vai sair né Não vai Pô, o que será que aconteceu com o faião viado Maluco do céu Deu uma bomba ali Rapaz do céu O bicho é louco, não dá não Será que você vai dominar a vida? É, acho que tem que dividir o carro normal Ô, o porta-malas é muito Hã? Tá louco, voando nada Que que nota você dá pro jão? Misericórdia, viu Ela tá 10 Ai, carai Pô, o pneu tá zero, velho É novo? Ó, ele sabe ligar Hã? Ele sabe ligar pelo menos Já dá em volta Mas não vai estar vivo, eu ligo Ó lá, ó lá, ó lá Ô É terceira, voando Ou vai devagar nas curvas, filho Tô falando sério Ave Maria Ah, mas até que você tá indo bem também, velho É Ô, e se eu te falar o dinheiro que eu fui comprar Eu não consegui sair com o carro Nossa senhora Tem que dar essa mancha só Hã? Nada, tem que... Nossa senhora Cortou Ó o Pops, ó o Pops Vamos A buzina é no cantinho Uai Olha pra frente, velho É aqui, ó Morreu? Acabou o gás Tá louco? Parou de novo igual naquela hora Vamos ver Vamos ver Nossa, o Iadobe que acabou Você não vai passear seu bagulho? Ó, mas eu marquei Dava pra andar até, ó Tava 91 Tinha que andar pelo menos uns 110 Acabou mesmo, viu? Vamos deixar lá aquele cantinho ligar pros caras Nossa, sorte que você está de moto Gata neutra aí Joga ela ali no canto A melhor foi pra trás, né? Nossa, que situação Põe neutra, hein, viado? Tá neutra Eu acho Parece que não tá Só porque eu ia chamar no drift Nossa, que carro pesado Mano, a gasolina do carro acabou, velho Eu não tô acreditando nisso Toda vez que eu vou andar nesse carro Cava gasolina Não é possível, viado Só cagada Não é possível Você tá com seu celular aí? Tô Tem que ligar pros moleque descer aqui Ó, o carro tá descendo, viado Volou Joga ela ali no cantinho Põe ela ali no cantinho Eita porra, viado Arranca a roda Liga pra eles aí Pede pra eles descer, velho Nossa Mano, é todo rolê, velho Todo rolê acaba a gasolina Não é possível Ah Acabou a gasolina Ah, mentira É verdade Mas não tá fazendo barulho pra esses caras aí Acabou a gasolina mesmo Tem que descer aqui Tá a chave o capacete meu aí Tem que ir lá buscar Ó Já era Mas onde que tá? Aqui embaixo, só descer reto aí Você vai ver nós O que que você vai fazer, rapaziada? O molecada vai descer aqui Assim que eles descer Nós voltamos com a gravação Tem galão? Tá Vini salvando a pátria Como centro Nossa, que foi vintão Ave Maria Carro belinho Aí, chegou a gasolina Agora não vai dar certo Não tinha funil Vai com papel mesmo Olha a ideia que funciona mesmo Não sei como é que não rasga, né? Como é que você não é rasgado? Rapaz Também pode pegar fogo Aí, Vini, agora você vai conseguir voltar, hein? Vai lá, vai lá O que que eu tenho que fazer lá? Só dar partida Hã? Eu já derrubo já Ai, a chave não tava ligada Hã? 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 Esqueci de ligar a chave Bora, Vini Bora terminar o que a gente começou Vamos ver se o Vini vai dominar E agora é a ré Hã? 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 E o duro que você acelera, rapaz Acelera, acelera, acelera O bagulho não passa de 60 Deixa eu me segurar Agora vai uma curva perigosa Nossa senhora, que reduzida Segura pra não abrir a porta Tá abrindo aí a porta, caralho Nossa Olha, que perigo, meu Deus do céu Vai de vagar, Vini, pelo amor de Deus Mano, os caras não tem juízo Eles não entendem que é um carro 76 Não faz curva Ave Maria Jogou neutrão Eu acho que vai neutrão Ae Agora já vi Funcional, né Ave Maria Louca é puxa, esses caras Olha, abriu Abriu de novo Ave Maria, Vini Jogou a segunda maladeza Aí É de dirigir, não é? É É diferente É diferente Não é igual os carros novos não Que você joga Com o dedo não foi não Aí vai Vai ter que ser aí mesmo Se não vai um Vai na terceira Fazer o que Graças a Deus Todo mundo andou E eu fiquei vivo Ave Maria Ô, louco Se lasca Não é que manda aqui Rapaziada, ele chegou aqui Os mano falou que quer dar uma volta sozinho Agora eles vão filmar aqui de fora Será que esses caras vão dar conta? Ó, Tó, cuidado Pega no Tó Pega no Tó Pega no Tó Não deixa passar de 12 mil giros, certo? Certo Não é, é mapeado? Hã? Não é, né? É a piranha Olha o live desses caras Tô achando que tão no carro de corrida Só no carro O capacete dele ali, ó Vale mais que... Vai, vai pro carro Vai, Digão Vai que vai, vai que vai Tá aí, ó E tava, maluco? Ai, caralho Olha que bonitinho O bagulho andando, mano Eu nunca vi andando assim de fora Que armado, viado Lá, lá vem ele de novo Os gatunho de capacete dentro, viado Vamos levar, loucura Que escaro Olha o punherão que subiu, loucura Ai, esse Digão, ele me mata Nossa, Digão Olha isso aqui, viado Mano, esse Digão, ele é vida louca, mano Por isso que eu pago o pau pra esse cara Esse cara é louco Piado, eu achei que vocês iam dar no meio do poste Mano, gente, olha Olha, olha, olha Olha, olha Maluco do céu Nossa senhora Olha a cor que ficou Vou matar o C, Digão, desgraçado Nossa, que escara armado Mano, mas e aí, ó O que você achou, Gel? Alguém é louco, né? É louco É louco Nossa, pessoal, é boa Você vê o bagulho trabalhando aqui de fora Maluco do céu Aí, vai trabalhar A gente vai curtir o rolê Foi da hora Vou ter que lavar o carro agora, infelizmente Digão, acabou com a minha vida Você acha graça Vou pegar o Celtinha lá Você tá fudido Mas é isso aí rapaziada Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like Se inscreve no canal, tamo junto Valeu, falou e pô Furado O X9 foi Torrado X9 torrado Contenção do lado Cheiro de X9 Torrado